Vamos agora preparar a impressora para imprimir a primeira peça, uma peça de teste que está armazenada no cartão de memória que acompanha a impressora. Para isso, vamos começar retirando a plataforma de vidro. Solte as presilhas e remova o vidro para trás. Vamos passar o spray que acompanha o kit na área de impressão. Basta uma leve camada. Vamos recolocar o vidro. Note que ele encaixa no alumínio. E vamos pôr as presilhas. Coloque as presilhas na parte de dentro da barra de alumínio. Vamos também retirar o resto de filamento que ficou aqui no bico do rotiente. Sempre com a ajuda da pinça. A impressora já está pronta para imprimir. O vidro está com spray e os bicos estão limpos. E os filamentos estão carregados nos extrusores. O vidro está com spray e os bicos estão mais inéditos. Vamos dar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.